A quase um ano, Pernambuco e o Brasil Católico choravam a partida de um grande bispo, Dom Henrique Soares da Costa. O assim conhecido Leão de Palmares, costumava nas ordenações em que pontificava, realçar as palavras da homilia do pontifical romano que diz, lembrai-vos de que fostes escolhidos dentre os seres humanos e colocados a serviço deles nas coisas de Deus. Nunca esqueçam queridos confrades, vocês foram escolhidos entre os seres humanos e foram colocados a serviço deles nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Não nas coisas do mundo. Não nas coisas da sociedade. Nas coisas de Deus. Jubiloso é o dia em que um jovem, pela primeira vez em sua vida, pode transformar o pão desta terra no corpo do Senhor. O ponto culminante da vida sacerdotal é este, é o sacramento do altar. Deus nos convida a sua mesa. Ele nos dá a si mesmo, a nós. A dádiva de Deus é Deus mesmo, afirmava o Papa Emérito Bento XVI. A Eucaristia é a festa santa que Deus mesmo nos dá. Ainda que as condições externas sejam as mais pobres, sejam as mais pobres, porque pobre somos todos nós, independente da nossa classe social. Pobre é o coração humano sem Deus. Mas lembremos-nos, recordava o maior teólogo vivo da igreja. A festa só vem do sacrifício. A festa vem do sacrifício. Só o grão de trigo que morreu produz fruto. O centro da vida sacerdotal é, portanto, continua o grande teólogo Joseph Ratzinger, é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas este sacrifício, não pode ser celebrado sem nós. Sem pobres e indignos homens, que ouvindo o chamado de Deus, se dispõe a viver o sacerdócio. Para o sacerdote, isso significa que sem sacrifício, sem a fadiga da renúncia a si mesmo, não se pode cumprir verdadeiramente o serviço a Cristo. Vocês escolheram, entre as páginas da escritura, o capítulo sexto do quarto evangelho, o evangelho de São João. Talvez como uma deferência ao grande santo agostiniano, São João de Larragum, hoje celebrado. Capítulo sexto. Mais conhecido como o discurso do pão da vida. Entenderam vocês, queridos irmãos, que mais do que um discurso, a eucaristia é a essência, é o sentido do sacerdócio, é o mistério da fé, de todos nós cristãos. Sem eucaristia não existe igreja católica. E por isso, no verseto quinze, deste mesmo capítulo sexto, São João nos diz, que quiseram fazê-lo rei. E nosso Senhor se retira para o monte, sozinho. Queria um rei do pão, que saciasse a fome e o estômago de tantos indigentes. Nosso Senhor não instituiria nenhum reinado, baseado na abundância econômica. As massas queriam forçá-lo a fazer-se rei. Mas era isso também que Satanás queria, quando lhe propôs encher as bocas, transformar as pedras em pão. Este é o ideal da vida mortal, afirmava o grande pregador norte-americano, o venerável Fulton Sheen. Não o podiam fazer rei. Ele já tinha nascido rei. Os sábios sabiam disso, quando perguntaram, Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mais tarde, Pilatos haveria de perguntá-lo, Tu és rei dos judeus? Seu trono seria a cruz, e seu reinado dentro dos corações. O seu reinado começaria por meio divino, dever da cruz, e não por meio da vontade popular, pois a igreja confunde-se e mistura-se com o reino de Deus, no dizer da Lumen Gentium capítulo 3, e por isso não é uma democracia. Assim também, mutatis mutandis, é o sacerdócio.